A Sasha viu o jogo sobre o reencontro de Xuxa e Marlene Matos. Pois bem, em entrevista a Glamour, Sasha disse, abre aspas, tem sido muito forte e impactante. Eu apoiei minha mãe desde o início desse projeto, porque sabia que era importante para ela falar abertamente sobre isso. Ela se mostrou muito forte e vulnerável a levantar bandeiras muito importantes, como o abuso sexual e profissional. Acho muito essencial as pessoas falarem abertamente sobre o assunto em suas casas, com sua família, filhos e até no ambiente profissional. Não podemos normalizar qualquer tipo de abuso. Fecha aspas aí para a Sasha. A gente está acompanhando e trazendo para vocês vários capítulos dessa história envolvendo o documentário da Xuxa e também a participação polêmica da Marlene Matos aí, porque, Bárbara, a gente sabe que o episódio ainda não foi ao ar. A cada semana um novo episódio sai lá no Globoplay. E aí, quando for ao ar, só então a Marlene Matos disse que vai se pronunciar. Mas a gente percebe que a Xuxa e até mesmo a própria filha falam muito da Marlene como uma pessoa que foi abusiva ali com a Xuxa. O que a gente percebe também é que isso está dividindo a internet. Tem gente que está achando excessivo a forma como a Xuxa está falando da Marlene Matos e até mesmo não sendo grata a tudo que a Marlene fez para fazer a Xuxa ser a potência que ela foi na década de 80, 90 e até ali nos anos 2000, no começo dos anos 2000, como apresentadora de programa infantil, porque a Marlene estudava, tinha muitas estratégias para fazer ela ser famosa. Sim, eu acho que assim como a história da Larissa Manoela, a gente tem que ver todos os lados, porque é muito fácil a gente olhar só sobre uma ótica agora e sair apontando o dedo para a pessoa. Então, é óbvio que a Xuxa, grande parte do sucesso dela, tem ali o dedinho da Marlene Matos que soube tomar decisões para a carreira dela, que conseguiu direcionar. Mas a gente também não pode usar esse argumento para passar pano para as coisas que ela fez, que foram abusivas, que foram erradas. E eu entendo a Xuxa falar muito sobre esse assunto agora, porque ela ficou calada por muito tempo. Então, agora que o assunto ressurgiu, agora que ela tem chance de falar, que está liberta, vamos dizer disso, ela está falando e as pessoas também estão questionando, né? Então, não é que a Xuxa também quer falar disso o tempo inteiro. Eu até vi algumas entrevistas dela, que ela disse que uma das preocupações era que o documentário ficasse focado só nisso, porque a história dela não é só Marlene Matos, tem muita coisa. Então, eu acredito que não seja ela que queira só ficar falando sobre isso. Ela é questionada, é um assunto mais polêmico, a gente vai falar da polêmica, e ela, obviamente, vai responder. A Xuxa não é de fugir de pergunta. Eu já entrevistei a Xuxa, é uma das melhores pessoas para se entrevistar na vida, assim. Porque ela responde tudo, ela não foge de pergunta, ela é espontânea, sabe? Então, eu vejo tudo isso nela. E sinto muito também por essa história, por tudo que ela passou. Eram outros tempos, né? A gente tem que entender isso. Não só a Xuxa passou por relacionamentos abusivos dentro do trabalho. Eu creio que muitos outros artistas, alguns que não tenham falado, ou por falta de coragem, ou porque não estão preparados para isso, que você tem que estar preparado, porque quando você expõe uma coisa dessa, você mexe com feridas lá de trás, tem a repercussão, tem gente que me entende, tem gente que vai te julgar. Então, muita gente acha que não fala, ou porque não está preparado, porque não quer mesmo, acho que não convém. Mas acho que era uma coisa da época. Infelizmente, isso aconteceu. E que bom que a Xuxa está podendo falar. E eu creio que para a Xuxa seja um motivo de orgulho, assim, da mãe estar falando sobre isso abertamente, de estar levantando essas bandeiras, de ter coragem de colocar isso para fora. Porque, como eu falei, quando você fala sobre isso, você está mexendo em feridas que estavam lá atrás e que voltam à tona e vão doer novamente. Concordo. É isso, é isso. A gente vai continuar acompanhando essa novela, tá, gente? E eu estou muito ansioso para ouvir a Marlene Matos. Mas eu estou viciada nessa novela de Marlene Matos. Eu sigo, eu já comecei a ser Marlene Matos. Então, eu também, qualquer coisa que sai, eu estou indo atrás de descobrir. Todos os vídeos de podcast que falam sobre ela, eu vou assistir, porque é uma coisa que me prendeu e é curioso. E eu acho que é por isso. É muito interessante a gente descobrir algo que a gente não fazia ideia. Por mais que a gente não soubesse que a relação delas era complicada, eu não sabia desses detalhes. E aí eu fico, meu Deus, tudo isso rolau, a coitada da Xuxa, a coitada da situação. Mas será que outro artista passou por isso também? Eu vou ver o que a outra pessoa fala sobre a relação com ela? E é uma coisa que me prendeu. Eu acho que isso mostra um pouco do sucesso do documentário também. Exatamente. Aliás, você que está assistindo aí agora, diga também de que lado você está nessa treta, da Xuxa ou da Marlene Matos. Pode escolher um lado. Ou então você também pode ficar do lado da treta, porque de alguma forma a gente ainda vai ver mais capítulos dessa novela e vai trazer os detalhes para você aqui no Splash Show. E no Splash também, tá? Eu estou ansioso, confesso, para o que a Marlene Matos vai falar quando o episódio dela for ao ar. Ela já disse para o Leão Lobo, que ontem aqui inclusive falou sobre isso, que ela vai falar sim. Assim que o episódio, com as cenas dela, com as falas dela, for ao ar. Porque ela falou muito e ela quer ver o que vai ser usado. Porque dependendo do que for usado, isso vai construir uma leitura do que aconteceu na vida da Xuxa com a Marlene Matos. E a gente está falando de um resumo, tá gente? Porque um documentário, ele tem duração o quê? De 40, 50 minutos, uma hora? E o que a Xuxa e a Marlene viveram foram anos. Então assim, vai ser um recorte que a gente vai ouvir ali. Vai ser muito resumido. Isso é importante, porque vai direcionar o olhar do público a favor ou contra uma delas. Isso eu tenho certeza. E a gente vai acompanhar e trazer para você aqui. E eu acho que o mais importante, Jairinho, é a gente olhar para essa situação e ver que tem dois lados, né? Porque também, se a gente ficar só contando o dedo, crucificando a Marlene ou a Xuxa, acho que tem os dois lados da história. As duas errarem e acertarem em algum momento. Lidar com artista também não é fácil. E a Marlene conseguiu direcionar e fazer com que a Xuxa tivesse esse tamanho dela. Então assim, eu vejo também muita gente apontando o dedo e colocando a Marlene como uma bruxa. E assim, tem os dois lados da história, né? Acho que isso é importante a gente frisar. Perfeito. A gente vai acompanhar e trazer para você as novidades aqui, tá bom? Se inscreva!